E salve galera! A expectativa em torno de jogos que estão prestes a ser lançados é um fenômeno que mobiliza milhões de entusiastas ao redor do mundo. Esses títulos ainda não lançados não apenas despertam a curiosidade dos jogadores, mas também geram debates, especulações e antecipação sobre o que o futuro reserva para a indústria dos games. Nesse vídeo exploraremos alguns dos jogos altamente aguardados que estão na iminência de chegar ao mercado em 2024. Começando primeiro pelos que já possuem data de lançamento e depois passando para os que estão apenas planejados para o próximo ano. Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos dar aquela força. Sem mais delongas, bora conhecer os jogos mais aguardados de 2024. Bora lá? Previsto para o dia 16 de janeiro, Alone in the Dark chega para PC, Playstation 5 e Xbox Series X. Essa é uma recriação do primeiro jogo icônico da franquia, onde a história se passa na mansão Derceto, uma casa antiga e sinistra situada em uma cidade fictícia de mesmo nome e localizada em Louisiana. Você pode escolher jogar com Edward Kernby, um detetive particular, ou Emily Hertwood, uma sobrinha do falecido dono da mansão. Ambos os personagens investigam estranhos acontecimentos na mansão e descobrem que ela está cheia de criaturas sobrenaturais e segredos obscuros. Bem-vindo para a casa do maldito, detetive. Previsto para o dia 18 de janeiro, Prince of Persia The Lost Crown chega para todas as plataformas em 2024. Esse é um game de ação e aventura em plataforma, no estilo 2.5D, desenvolvido e publicado pela Ubisoft. É a primeira grande parcela da série desde Prince of Persia The Forgotten Sands de 2010. Nesse jogo você poderá usar seus poderes para manipular o tempo, habilidades de combate e plataformas para realizar combos mortais e derrotar diversas criaturas mitológicas. Você também poderá adquirir diversos amuletos em lojistas para equiparem seu personagem e jogar como achar melhor. Final Fantasy VII Rebirth está previsto para chegar no Playstation 5 no dia 29 de fevereiro. Desenvolvido e publicado pela Square Enix, ele é um próximo jogo de RPG de ação em uma sequência de Final Fantasy VII Remake de 2020. Ambientado imediatamente após os eventos do remake, os jogadores controlarão o mercenário Cloud e um grupo de personagens, que partem em uma jornada de mundo aberto em busca de um espadachim vingativo do passado de Cloud. Ok, estamos procurando o Sephiroth. Você acha que ele pode encontrar? Oh, Sephiroth? Você disse? O jogo do Esquadrão Suicida está previsto para ser lançado no dia 2 de fevereiro. Esse game está sendo desenvolvido pela Rockstead Studios, conhecida por sua aclamada série Batman Arkham. O jogo faz parte do universo dos super-heróis da DC Comics e coloca os jogadores no controle de membros do Esquadrão Suicida, enquanto eles tentam enfrentar a Liga da Justiça, que foi aparentemente corrompida e transformada em uma ameaça para o mundo. Ele está sendo desenvolvido para várias plataformas, incluindo Playstation 5, Xbox Series e PC. A promessa de enfrentar a Liga da Justiça como vilões do Esquadrão Suicida tornou o jogo um tópico emocionante para os fãs dos quadrinhos, e muitos estão ansiosos para experimentar essa nova aventura no universo da DC Comics. Previsto para o dia 26 de janeiro, Like a Dragon Infinity Wealth promete trazer uma interessante continuação da saga Yakuza. Ele está sendo desenvolvido pela Ryuga Gotoku Studios e será publicado pela SEGA para Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One e Xbox Series. Sendo a nona entrada principal da série Like a Dragon e uma sequência direta de Yakuza Like a Dragon de 2020, esse game promete ser o maior de toda a história da franquia, trazendo de volta os protagonistas Ishiban e Kiryu, que fazem parte dos Yakuza 1 até o 6. E galera, agora vou falar de alguns games que ainda não possuem data de lançamento, mas estão previstos para chegar em 2024. Muitas pessoas estão ansiosas para conhecer esses games, já que aparentam ser jogos de alta qualidade, pelo menos pelo que foi mostrado até agora. Dustborn Nesse game de ação e aventura, desenvolvido pela Red Thread Games e publicado pela Quantic Dream, você controla a Pax, uma exilada e golpista que parte em uma jornada para levar um importante pacote de Pacífica para Nova Scotia, atravessando a República Americana. Ele ainda segue até o momento da gravação desse vídeo, sem data específica de lançamento, apesar de ser esperado para o ano que vem para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. Então faça as malas, forme uma equipe com poderes peculiares e prepare-se para viajar pelo país. Outro game que também está previsto para 2024 é Little Nightmares 3, que é esperado para todas as plataformas. Esse é um daqueles games estilo plataforma de aventura e terror com elementos de quebra-cabeça. Ele está sendo desenvolvido pela Supermassive Games e será publicado pela Bandai Namco. O jogo segue dois novos protagonistas, chamados Low e Alone, enquanto eles navegam por um mundo sombrio repleto de ameaças. O mais interessante é que nesse game também será possível jogar em modo cooperativo online, onde cada jogador assumirá o papel de um dos personagens, que juntos enfrentarão vários desafios e puzzles ao longo do caminho. Black Myth Wukong é um game esperado há muito tempo por muitas pessoas. Ele é um jogo de ação e aventura que está sendo desenvolvido pela Game Science, um estúdio de desenvolvimento de jogos independente da China. O jogo ganhou atenção considerável desde que seu primeiro trailer foi lançado em agosto de 2020. Muitos jogadores entusiastas de jogos ficaram impressionados com a qualidade visual e de jogabilidade, bem como com a promessa de uma experiência inspirada na mitologia chinesa. A história do game é baseada na famosa lenda do Rei Macaco, que é uma figura central na literatura chinesa e em histórias como Jornada para o Oeste. Os jogadores assumirão o papel de Sam, o Kong e o Rei Macaco, um personagem mitológico que possui habilidades mágicas, com uma capacidade de se transformar em várias formas e enfrentar diversos inimigos com um bastão mágico. Outro game também esperado para 2024 é Lost Soul Aside, um RPG de ação que está sendo desenvolvido pelo estúdio chinês Ult Zero Games, em parceria com a China Hero Project e que é financiado pela Playstation. Esse game apresenta um sistema de combate único com ótimos gráficos e ação frenética, e é uma das grandes apostas para o próximo ano. No momento, pelo que se sabe, ele sairá somente para PC e Playstation 5, mas vamos aguardar novas informações. Também programado para 2024, Rise of the Ronin é esperado para Playstation 5. Esse é um próximo game de ação e RPG que está sendo desenvolvido pela Team Ninja e será publicado pela Sony. Ele foi anunciado oficialmente em 2022 no evento State of Play, mas seu desenvolvimento foi iniciado em 2015. O jogo promete trazer um combate diversificado com uma grande variedade de itens para se utilizar. Além disso, a história permitirá aos jogadores fazer escolhas em momentos-chave do jogo, o que traz uma imersão maior para o game e afeta os seus acontecimentos. Outro game previsto para 2024 que estou ocioso para conhecer é Steel Seed, um jogo de aventura e ação furtivo ambientado em um mundo sombrio de ficção científica. Ele está sendo desenvolvido pela Storm e promete trazer uma jornada épica em uma instalação administrada por inteligências artificiais, onde a protagonista Zoe terá como seu único companheiro um drone que acompanhará em seus desafios. A gameplay é centrada em uma ação mais furtiva, onde seu drone irá te auxiliar a mapear áreas e identificar formas diferentes de abordar seus inimigos, porém o combate direto também promete ser interessante. E claro que não podemos terminar esse vídeo sem falar do próximo game da franquia GTA, que embora ainda não tenha sido apresentado nenhum teaser sequer até o momento da gravação desse vídeo, muita gente acredita que ele possa sair ainda em 2024 devido a alguns rumores que surgem na comunidade de jogadores. Pra mim esse é o game mais aguardado de todos, porém eu acredito que talvez ele seja lançado somente em 2025, já que até o momento não temos nenhum trailer sequer. Não há dúvidas que esse será um daqueles games grandiosos e revolucionários, que saem de tempos em tempos, então nos resta esperar o aparecimento de novas informações. A ansiedade e a expectativa em torno dos jogos que ainda estão por vir, são testemunho da contínua paixão e envolvimento dos jogadores com a indústria dos games. Conforme aguardamos ansiosamente os lançamentos iminentes, podemos ter certeza de que a indústria dos games continuará a nos surpreender e encantar com inovações e aventuras emocionantes. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra nos dar aquela força, e também pra não perder nenhum conteúdo interessante sobre o mundo dos games. E se puder, deixa aí nos comentários qual é o seu game mais aguardado do próximo ano. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri